inglês intermediário videoaula 43 olá hoje iremos conhecer as diferenças entre as palavras talk speak para quem tiver interesse temos aqui o link para o download do texto se você estiver no desktop clique na parte inferior se você estiver no celular clique no link superior talk e speak são verbos com sentido similar usados para comunicação verbal porém devem ser usados de forma distinta como regra podemos dizer que com talk você realiza uma conversação informal já com speak você realiza uma conversação formal exemplos eu need to talk to you eu preciso falar com você então uma conversação informal eu provavelmente já conheço a pessoa agora o mesmo exemplo só que com speak ou seja uma conversação formal eu preciso falar com você nesse caso eu provavelmente não conheço a pessoa ou não tenho intimidade com essa pessoa mais um exemplo ela fala comigo todos os dias então eu provavelmente conheço essa pessoa por isso uma conversação informal agora o mesmo exemplo só que com uma conversação formal she spoke to me yesterday she spoke to me yesterday ela falou comigo ontem eu provavelmente não conhecia essa pessoa foi o primeiro contato com ela ou eu não tinha intimidade alguma com ela já tinha conversado mas não tinha intimidade por isso então eu uso spoke que é o passado de speak algumas regras para palestras e apresentações seguimos o mesmo modelo usamos talk para informal e speak para formal examples Dr. Smith will speak about the history of the world Dr. Smith will speak about the history of the world o Dr. Smith vai falar sobre a história do mundo aqui estou deixando claro que vai ser uma palestra formal ou seja sem gracinhas coisa muito séria agora um exemplo com talk ou seja informal Dr. Smith is going to talk to us about cookery Dr. Smith is going to talk to us about cookery Dr. Smith vai nos falar sobre culinária ou seja vai ser uma palestra informal uma palestra divertida uma palestra descontraída por isso usamos talk geralmente fazemos uso da preposição to mas em conversas formais até podemos usar with example may I speak to you please may I speak to you please posso falar com você por favor aqui então com to mas eu também posso usar with may I speak to you please may I speak to you please posso falar com você por favor então o significado vai ser idêntico a diferença é que eu vou usar to ou with não há necessidade então de você ter medo qualquer um dos dois exemplos é uma conversação formal para o conhecimento de idiomas devemos usar speak examples I can speak Spanish and English I can speak Spanish and English eu posso falar espanhol e inglês eu estou me referindo a idiomas eu estou falando de idiomas então eu uso speak mais um exemplo she speaks to me in Spanish she speaks to me in Spanish ela fala comigo em espanhol aqui novamente eu estou me referindo a idiomas então nesse caso eu uso speak e finalmente para conversas ao telefone devemos usar também speak examples hello who's speaking hello who's speaking olá alô quem está falando então aqui uma conversa ao telefone eu uso speak mais um exemplo could I speak to John please could I speak to John please eu poderia falar com John por favor aqui novamente uma conversa ao telefone então novamente eu uso speak é isso aí por hoje galera esperamos que você tenha gostado que você tenha entendido essa aula na verdade é uma continuação então da aula anterior já que na aula anterior falamos de say e tell e hoje então falamos de speak e talk se você tiver alguma dúvida então pergunte aqui embaixo nos comentários inscreva-se em nosso canal assim você ficará por dentro dos novos vídeos e nos vemos na nossa próxima videoaula com as diferenças entre as palavras all, whole e every bons estudos e até lá